Estou indo com o Cláudia Plete, está chegando ao vivo lá de Blumenau, porque gente, da madrugada de hoje até o final da manhã, o Alto Vale do Itajaí registrou um acúmulo muito grande de chuva. Obviamente o resultado, transtornos, bloqueio da SC350, que parece que já está liberada, e fechamento das barragens de Itaió e também de Tuporanga. Cláudia Plete tem mais informações pra gente. Fala Plete, muito boa noite pra você. Oi, Márcia, boa noite pra você e a todos que nos acompanham. Olha só, bastante transtornos aqui pela região. O município de Aurora, por exemplo, registrou nas últimas 24 horas 152 milímetros de chuva. E aí, diversos municípios da região registraram mais de 100 milímetros nas últimas 24 horas. E como você disse, o resultado de tudo isso, muitos transtornos. Muitos transtornos. O município de Rio do Sul, Trombudo Central, Aurora e também Pouso Redondo registraram alagamentos. A gente vê nas imagens, a partir de agora, realmente alagamentos bastante grandes ali nas cidades. E aí, de acordo com a prefeitura do município ali de Pouso Redondo, esses alagamentos acabaram atingindo as próprias residências da cidade porque os carros passam nessas áreas alagadas e aí criam uma onda. Essa onda entra pra dentro das residências. No município, inclusive de Rio do Sul, a prefeitura teve que fazer aí toda uma limpeza das tubulações em diversos pontos da cidade. A gente vê nas imagens que foram bastante transtornos registrados nessas cidades aí durante a manhã dessa quinta-feira. Além disso, o bloqueio da SC350 no município de Aurora. Bastante chuva. A SC ficou alagada. Aconteceram algumas quedas de árvores, inclusive, aí na rodovia. E ela foi bloqueada na manhã dessa quinta-feira, mas foi liberada no final da manhã, próximo ao meio-dia dessa quinta-feira. Então, a SC350, por enquanto, liberada ali na altura do município de Aurora. As barragens de Itaió e também no município de Ituporanga foram fechadas. Atualmente, de acordo com a Defesa Civil Estadual, a barragem de Ituporanga está com quatro comportas fechadas e uma aberta. A barragem de Itaió está com as sete comportas fechadas. Isso tudo, realmente, por conta do grande volume de água que agora corre pelos rios aqui da região. E aí, então, precisa ser feito esse fechamento para que as cidades não sejam tão atingidas. Eu volto com você aí no estúdio, Márcia. E aí, agora, em Blumenau, não sove? Sove um pouquinho, né? Veja uns pingos aí brilhando no asfalto. Está sovendo pouco? Uma garoa fina agora aqui em Blumenau e passou boa parte da tarde assim. Algumas pancadas, uma garoa aqui em Blumenau. Blumenau não registra transtornos aí, muitos transtornos por conta dessa chuva, não. As cidades do Alto Vale é que mais sofrem, mais uma vez, com as chuvas nesse período do ano. Eu volto com você, Márcia. Valeu, Cláudia Plete. Obrigada. Bom trabalho aí para você. Até amanhã.